Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder mostrar a minha bebê riborne. Ela é muito linda, né? E eu vou começar pela certidão de nascimento. Aqui a certidão dela. Eu comprei na Lana Bates. O nome dela é Larissa Manoela, uma homenagem a Larissa Manoela, que faz cúmplices de um resgate, mas eu chamo ela de Manu. Ela nasceu dia 13 de março, ela nasceu com 2,5 kg. Aqui, na certidão de nascimento, tem duas páginas. A página do dado dela e a certificada e os cuidados dela. Vou mostrar as características dela. A mãozinha dela tem essas veias, parece de verdade mesmo. As unhas, muito fofas. Dá expressão de verdade. Ela vem com esse dedinho aqui, levantadinho aqui, nesse dobrado. O rostinho dela, parece mesmo, de verdade, igualzinho. O queixinho, o detalhe da boca, o do olho. E ela veio com esse brinquinho, ó. E a orelhinha dela aqui, ó. Igualzinho, de verdade. Outro brinquedo aqui. E agora, eu vou mostrar o pezinho para vocês. Aqui, ó. Ele tem essas dobrinhas aqui. E as unhas, igualzinho de verdade. Aqui, ó, por baixo. Tem essas dobrinhas que a gente tem no pé. E aqui tem algumas veinhas. As unhas. O cabelo dela é lisinho. Tá meio bagunçadinho. É lisinho. Ó. Tá meio bagunçadinho. Na hora que a gente pente com o peitinho, passa uma vez só e já fica lisinho. Gente, essa roupinha linda aqui que ela tá, não veio com ela. Veio com esse macacãozinho aqui, ó. Bem fofinho também. Essa faixinha. Ela veio com pente, mamadeira, chupeta. Ela veio com um monte de coisa. E agora, eu vou mostrar as roupinhas dela para vocês. Vou mostrar as roupinhas. Gente, esse vestidinho ali, ó. E esse short. É, minha mãe guardou quando eu era bebezinha do meu batizado. Ele é bem fofinho, cheio de florzinha. Aí veio esse shortinho. E esse vestidinho. Olha aqui. Esse daqui que vem com uma gatinha atrás, na bundinha dela. Essa faixinha também é bem fofa, né? Ah, e quando eu vou no shopping passear, eu sempre levo a minha bebê. Por causa que aonde que eu comprei ela, aí eles passam cheirinho, penteam o cabelinho dela. Ela fica bem cheirosa. E dá vontade de passar até em mim. Mas já que eu não posso, né? Os beijinhos de hoje, meu e da Manu. Vou mostrar... Ellen Vieira. Um beijão, Ellen. Bundo de Bia e suas amigas. Um beijão, Bia. Um beijão, as amigas. Natália Laíno. Um beijão, Natália. Fran Passos. Um beijão, Fran. Júlia Moraes. Um beijão, Júlia. Luana Paludo. Um beijão, Luana. Agora que você conhece a minha Manuzinha, eu espero que vocês tenham gostado. deixe o seu gostei. Se inscreva no canal aí embaixo. E tchau, tchau. Deixe o seu gostei, pessoal. Um beijinho doce. Beijinho doce bem fofinho. Um 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 beijinho doce bem fofinho.